Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo daqui de volta com vocês com mais um Days Gone E galera, vamos lá, tô aqui Tô aqui com o Deacon Tem como a gente pegar... não, provavelmente os caras parecem até que tão em uso Vamos ver como é que tá o... 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 o Bullser Deacon, e aí? Tá tudo bem? O que que foi? Ah, na verdade não foi por isso que eu vim Ok Passei pra ver se você precisava de alguma coisa pra me enfermaria É, na verdade tá faltando tudo Quer dizer, nós precisamos... de mais remédios, curativos esterilizados, instrumentos Ah, aqui Hum, uma faca de amputação É, era usada por médicos na guerra civil pra fazer operações no campo Operações? É, quando eles não tinham anestesia ou láudano Ah, eu anotei onde você pode encontrar uma É um panfleto do... centro de visitas do Campo Sherman É, Campo Sherman, aquele lugar tá lotado de frenéticos Eu vou ver o que eu consigo Tá, é... diga... Obrigada Obrigada Faca de amputação Ou até o... o Campo Sherman Lá tá cheio de frenéticos O Campo Sherman está lotado A gente podia... podia... chamar alguém, né? Anda logo Espere um pouco, eu já erro Tá, ganheta instalado, beleza Alô? Tem alguém nesse canal? O'Brien, é você? Sim, isso, é o'Brien Você ainda tem um dos nossos rádios Ótimo, olha Vou tentar te ajudar Descobrir o máximo sobre essa mulher Sarah Whitton Eu coloquei ela no teu helicóptero aquela noite aqui Tá bom, tá bom, eu sei, ok Mas, primeiro, você precisa fazer uma coisa pra mim Espera aí, como é? Você quer alguma coisa de mim? Olha, tem um professor digital no seu rádio Eu vou te mandar uma mensagem codificada Ardenadas Me encontra nesse local O'Brien, que merda é essa? Só me encontra Eu vou estar rodeado de soldados da Nero Igual antes, não deixe eles te verem Leslie Tá, e... Vamos lá, a gente vai pro campo... Tem aqui no campo Sherman Beleza Dick, aqui é a Tucker Você tá aí? Tuck, sim, tô aqui Pelo jeito você tem outro trabalho pra mim, então Ok, eu passo aí Desliga Tem um monte de coisa ali Tem um monte de coisa ali em volta Não sei o que que é Vou voltar mais tarde Terminar de queimar esses ninhos Pegaram ele Acertaram ele Você não vai precisar disso Tá, eu vifo devagarzinho Vou levantar a moto Tá faltando... Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Boa, na cabeça Ok Um em um Um em um Tá aqui Que era tal da cidade Que eu tava Vamos lá Vamos lá O que que acontece? A gente tem que dar um A gente tem que encontrar aqui O material que há O que é isso? Centro de visitantes. Preciso achar um jeito de entrar. Deve ter um ninho por perto. Que fedor. Tem outro ninho ali. É hora de tacar fogo. É hora de tacar fogo. Por que eu vou entrar aqui? Portas trancadas. Tá, pegamos. Tá, acabamos com o ninho aqui. E... Saída de incêndio. Aqui embaixo. Não sobrou muito. Esse lugar já foi bem vasculhado. Faca de amputação. É essa. Preciso levar pra Ed. É hora de tacar fogo. 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 Pronto. Vamos lá. Tava precisando, beleza. Cara, pensei que isso aqui fosse... Ed, consegui a faca que você queria. Obrigada, Dico. Você não faz ideia do quanto a gente precisa disso. Não foi nada. Foi um prazer ajudar. Pode explorar. É tipo, se dá pra explorar? Eu acredito que sim, não sei. Eu realmente não tentei. Ah, vamos ver depois. Eu vou... A gente tem uma missão lá na Tokyo. Vamos ver como é que vai ser, né? Ah, eu vi que tinha uma... Tinha um bicho ali e rapidinho foi embora, né? As vezes eu fico pensando nos frenéticos, sabe? Tipo... Será que ele serviu? Qualquer coisa... Boots, não faço ideia. Vamos lá. Essa é relativamente rápida. E aí? Ah... Essa é a faca que você queria? Muitíssimo obrigada. Como é que você está? Tá, beleza. Vai ser a nossa comida. E aí? Perguntou como o Boozer está, mas ela mesmo não respondeu, né? Vamos ver onde está o Boozer. Que atitude de merda. Porra, aceita as pessoas do jeito que elas são. Tá, no fim de tudo, o Boozer não está aqui. Tipo assim, ele está aqui, mas é porque aqui agora a gente não consegue ver ele. O jogo não deixa ele vermos ele, né? Vamos botar assim. Tá, é... Vamos ver. Vamos fazer essa aqui da Lisa aqui. No próximo vídeo, eu vou fazer essa da Lisa. Depois eu vou no O'Brien. E depois... E eu venho... Eu tenho que vir no Copeland e na Tucker ainda. Eu vou fazer exatamente nessa ordem. Né? A Lisa, O'Brien, Copeland e Tucker. Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo. Galera, se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!